Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à solução da questão 172 da prova rosa do Enem 2018. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Estamos de mãos dadas rumo à aprovação. Beleza? Sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Pega a visão. Olha a questãozinha aí. A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Para cada método medido na horizontal, mede-se X centímetros na vertical. Diz-se, nesse caso, que a rampa tem inclinação de X% como no exemplo da figura. Então, pra atingir esses 20%, eu posso pensar da seguinte maneira. Eu vou converter aqui uma das medidas. De metro pra centímetro, metro, decímetro, centímetro. Eu ando duas casas pra direita. Andar duas casas pra direita é a mesma coisa que multiplicar por 100. Então, um metro corresponde a 100 centímetros. Então, na verdade, essa inclinação é gerada através de uma razão. Da altura com a base. Se eu pegar aqui a altura 20 e dividir pela base 100, a gente chega à inclinação de 20%. Ficou claro isso daí pros senhores? Tô indo passo a passo aqui com vocês. Como se a gente estivesse trocando uma ideia. Tranquilo. E claro, com o intuito que você entenda realmente a questão. A ideia aqui é essa. Sair jogando aqui é que você realmente entenda. Tanto eu quanto o professor Renato. A gente vai passo a passo. Realmente pra você pegar aí a ideia das questões. Vamos lá. Simbora. A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial cuja base, situada a dois metros abaixo do nível da rua, tem oito metros de comprimento. Então, essa é a nossa realidade. Oito metros de base e dois metros de altura. E aqui é o nível da garagem. Beleza? Aqui é o nível da garagem. Vamos lá. Agora vem uma informação importante. O que os caras estão pedindo aqui? Vamos lá. Depois de projetada... Olha aí. Vamos lá. Depois de projetada a rampa, O responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município, onde ela está localizada, exigem que a inclinação máxima... Tem uma regrinha, que é a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja de 20%. Então, aquela razão que a gente faz entre a altura e a base, ela não pode ultrapassar 20%. Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação. Então, o nível da garagem, ele deverá ser alterado. Para atender as normas técnicas do município, o nível da garagem deverá... Como aqui está em centímetro, eu já vou colocar aquelas medidas em centímetros, que estão aqui nesse triângulo. Deixa eu botar aqui, aumentar aqui. E aqui é o nível da garagem. Então, vamos lá. Ele falou que é 8 metros, né? 8 e aqui 2. Na verdade, eu vou diminuir, eu aumentei muito aqui a altura. A base é maior, né? Aqui é 8 metros e aqui é 2. Então, 8 vai virar 800. Pensando em centímetro. Aqui ele fala de 2 metros. 2 metros vira 200 centímetros. Então, o primeiro passo é saber a inclinação. O coeficiente de inclinação. Como é que a gente mede isso? O coeficiente de inclinação é a razão entre a altura e a base. Então, vai ser 200 dividido por 800, que dá 1 quarto. Sabemos que 1 quarto é a mesma coisa que 25%. Se você não sabe esse cálculo, não sabe fazer mentalmente, é só você multiplicar por 100. 100 dividido por 4, 25. Então, ultrapassou. Então, ultrapassou. Não é isso? Porque o índice foi maior que 20. Se isso acontecer, o nível da garagem vai ter que ser alterado. Então, na verdade, a gente vai construir agora. A gente vai simular aqui. Uma nova rampa. Com a mesma base, que ele fala que mantém a base. Só que com uma outra altura, que eu não sei, de um valor x. Diferente de 200. Porque se for 200, vai estar infringindo a regra. Então, vamos lá. Como é que a gente acha a inclinação? A inclinação é a razão entre a altura e a base. Então, x está para 8. É o coeficiente de inclinação. Só que isso aqui tem que ser igual a quanto? A 20%. Só que 20% é 20 sobre 100. Que é a mesma coisa que 1 quinto. Só que aqui, pessoal, na verdade, eu dei um óleo. Ao invés de 8, seria 800. Já para estar na medida da questão. Eu converti aqui. Não é mais 8, é 800. Cruzou, multiplicou. 5x igual a 800. x igual a 800. Dividido por 5. Que vai dar 160 centímetros. Então, a altura. Ela não pode ser 200. Ela tem que ser quanto? Qual é o valor dela? 160. Para ela assumir um valor de 160, eu vou ter que subir aqui o nível da garagem. É 200. Pensa comigo. É 200. Para o 200 virar 160, eu tenho que subir aqui. 40. Para o 200 virar 160, eu tenho que aumentar o nível da garagem em quanto? Em 40 centímetros. Esse é o entendimento da questão. Repetindo. Anteriormente, ela tinha 200 centímetros. Só que, para não alterar aqui, para não infringir a regra, ela tem que ter o quê? 160 de altura. Então, para ela ter 160 de altura, eu tenho que elevar, eu tenho que subir 40 centímetros. 200 menos 40 vai dar 160. Então, o nosso gabarito seria a letra A de A aprovado. Beleza? Fechamos mais uma questãozinha do Enem. Com certeza, estamos aí de mãos dadas. Aqui na descrição do link tem uma mega apostila com 210 questões comentadas de matemática que, com certeza, vão potencializar os seus estudos. Baixe essa apostila para você entrar para a nossa lista VIP do Enem e passar a receber conteúdos, descontos, saber realmente quando vamos lançar o curso. Então, entre para a lista VIP que, com certeza, vai ter novidades aí para vocês. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal.